Oi meninas, hoje eu vou pra praia, não tô nem acreditando, tô super feliz. Aí eu fiquei super animada, porque eu tava doida pra fazer um vídeo pra vocês. Pra mostrar como eu me arrumo pra ir pra praia, pra piscina. Porque eu sei que tem muitas meninas que ficam na dúvida, falam Mari, eu uso maquiagem ou não pra ir pra praia ou pra piscina? E eu vou mostrar pra vocês como eu me arrumo, qual o tipo de maquiagem que eu uso. E é isso aí meninas, se vocês querem saber como vai ser o resultado final, é só continuar vendo o vídeo. Bom meninas, eu não vou mostrar como eu preparei meu cabelo, porque eu fiz ele ontem. Então tipo, geralmente quando eu vou pra praia, eu não lavo o cabelo no dia. Geralmente eu lavo no dia anterior, que eu não gosto, sabe? O cabelo já tá super mais sequinho, meu cabelo no dia que eu lavo. Então quando eu vou pra praia, tipo, seca totalmente, parece uma páreo. Eu uso até um protetor solar às vezes, mas eu não gosto muito de usar protetor solar no cabelo. Porque eu acho que não tem necessidade. E aí a gente já vai direto logo fazer a pele. Já a primeira coisa que eu faço quando eu vou me arrumar pra ir pra praia, ou pra piscina, ou pra qualquer lugar, eu passo protetor solar. O protetor solar que eu vou usar é esse daqui da La Roche. Eu gosto bastante dele. Tem muitas pessoas que falam pra mim que ele é um pouco oleoso. E é verdade, eu tô usando ele mais porque eu tô com a pele bem seca e eu tô tomando rocutá. Então não tem problema, uma coisa mais oleosa. Eu vou passar em todo o meu rosto. No corpo também eu passo, já antes de ir pra praia. Porque lá, assim, você fica super animada pra entrar no mar. Ai, aí eu vou me já passar em casa. Agora eu vou pegar um BB Cream. Esse BB Cream que eu vou usar, ele é da Garnier. Ele tá até acabando, gente. Olha que dorzinho ele tá no final. Ele é muito bom, gente. Eu sou apaixonada com ele. Eu vou aplicar ele em todo o meu rosto. Eu não gosto de passar base pra ir pra praia. Porque eu acho que fica muito pesado. Então o BB Cream, ele super que compõe. Fica tudo à vez, sabe? Se eu uniformizo a sua pele, mas sem ficar pesado, sem nada. Por mais que fiquem um pouquinho minhas manchinhas aparecendo, esse BB Cream ele é bem bom. Ele esconde bastante, sabe? Se você incomoda, fala, ai Mari, eu não gosto. Eu gosto de passar uma base muito pesada. Procura um BB Cream com uma cobertura, assim, mais forte, sabe? Mas não passa base. Porque eu acho que é bom a nossa pele descansar às vezes. Ainda mais se você usa muita maquiagem todo dia, igual eu. Eu uso muita. Direto eu saio de maquiagem com maquiagem pesada. Porque quando eu faço vídeo, eu não tiro a maquiagem. Às vezes eu saio com ela. Vai ficar lindo, né? Andando com maquiagem pesada no dia a dia. Mas só que é bom descansar a pele um pouquinho. O BB Cream, eu acho que ele não é tão pesado, né? Ele deixa a pele mais leve. Eu vou aplicar no meu olho também. Agora eu vou passar um corretivo na área dos olhos. Tem gente que não gosta de passar corretivo e tudo mais. Mas eu não consigo. Ainda mais com a olheira, ninguém merece, né? Chegar lá na praia, cheia de orelha. No mesmo pra tampar um pouquinho essas olheiras, é bom passar um pouquinho de corretivo. Aí eu vou aplicar assim. Eu ponho um pouquinho rente no nariz pra dar uma iluminada. Agora eu vou preencher minha sobrancelha, mas sem dar muito formato, sabe? Eu só vou cobrir as falinhas. Só pra não ficar aquela coisa assim, muito falhada, igual tá minha sobrancelha agora. Aí eu vou pegar um lápis e vou só fazer uma corzinha pra minha sobrancelha. Não vou deixar ela muito perfeita. Porque senão fica assim, nossa, ela se maquia muito pra ir pra praia, não. Só pra, tipo, ficar acentável, sabe? Aí eu dou uma penteadazinha na sobrancelha também, pra não ficar aquela coisa. Eu preencho mais os pezinhos, deixo assim, bem natural mesmo a sobrancelha. Pra nem parecer assim que eu preenchi muito, não. Só parecer que a minha sobrancelha é mais certinha. A pessoa me vê maquiada e depois vê assim, aí assusta. Aí tem que dar pelo menos um repaginado aqui. Agora eu vou pegar um pó, um tom acima da minha pele e vou aplicar em todo o meu rosto, no pescoço também. Não é bem um tom, é quase todo o tom da minha pele. É só pra matificar um pouquinho mais esse BB Cream, que ficou um pouquinho iluminado. O mesmo pó aí agora eu vou pegar um pincelzinho de sombra e vou aplicar em toda a minha pálpebra. Só pra deixar ela bem uniforme a pálpebra também, não precisa chegar muito perto da sobrancelha não. Você chega até aqui um pouco acima do côncavo. É só pra dar um pouquinho de cor pra nossa pálpebra. Mas deixar um tom natural do olho mesmo. Não pode ser uma sobrancelha de filhona. Ser bem mate mesmo. Por isso que eu pego já o pó mesmo, que eu piquei no rosto e aplico aqui no olho. Não dá muita diferença não, é só pra matificar mesmo. Agora eu vou pegar um blush bronze, né, um pó bronzeador mesmo. E vou fazer um leve contorno, não muito assim, exagerado. Um leve contorno. Vou levar em direção ao meiozinho da minha orelha. Fica um pouquinho no queixo, mas bem pouquinho. Bem chave, só pra dar um marzinho de saúde. É quase fazer um contorno mesmo. A gente aplica um rímel. Eu gosto quando eu vou pra praia aplicar um rímel à prova d'água. Porque não sai e fica bem bonito. Se você decide nadar, aí você não fica com o olho muito borrado. Gente, rímel eu gosto de passar bastante. Pra qualquer lugar que eu vou. Nossa, sério. Tinha uma amiga minha que quando eu ia sem rímel, ela falava Mari, você tá bem? E eu falei assim, não. Mari, você tá bem? Tá bem? Parece que você tá um pouco, sei lá, doente. Nada. Porque os cílios é muito claro. Aí não, sei lá, fica muito apagado. Muito apagado desse. Agora pra finalizar mesmo a maquiagem, eu vou aplicar um batom assim, quase um tom de boca mesmo. Ele é um vermelho assim, mas ele não fica muito vermelho. Ele fica bem no tom de boca. Eu gosto desse tipo de batom. E eu gosto de batom um pouquinho mais escuro pra tudo. Nossa senhora. Mas só que ele não fica muito escuro. Vocês vão ver. Aí eu vou corrigindo porque eu deixei passar um pouquinho, sabe? Então eu corrigi com um pincelzinho de base. Nem coloquei base nem nada. Só tô passando assim pra tirar essa do beiradinho aqui. Pronto, a maquiagem tá pronta. E agora eu vou fazer o cabelo. Eu vou fazer trança porque eu amo trança pra ir pra praia. Então a gente vai fazer uma trança um pouquinho mais larguinha assim na franja. Eu vou pegar uma mecha fininha. E a gente vai começar a fazer. Porque ela é um pouquinho embutida. Ela, você pega três partes assim. E vai fazendo assim, ó. Coloca o lado direito pra dentro. E depois o esquerdo pra dentro. Pega esse daqui. Esse daqui que você colocou pra dentro. Você gruda com uma mechinha daqui. Aí pronto. Pega esse daqui. Esse daqui que tá aqui, ó. Que é o esquerdo. Você gruda com um pouquinho de mechinha da franja. E vai trançando. Esse daqui, ó. Que tá fora. Você gruda com um pouquinho de mechinha daqui de baixo. Depois ele já vem pra dentro, ó. Colocou pra dentro. Continua fazendo. Sempre pegando uma mechinha. Aí depois chegou mais ou menos aqui. Você não precisa mais pegar. E você só vai trançando mesmo. Aí pronto. Chegou até o final. A gente começa a soltar. A gente começa a soltar a partir daqui de baixo. E puxa. Deixa puxando. Pra deixar ela igual uma borboleta. Uma borboleta, né gente? Vai puxando a trança. Sem medo, gente. Pra ela ficar bem abertona. Bem bonitona. Eu gosto que ela fique assim bem alcançada mesmo. Porque eu acho que ela ficou mais charmosa. Eu gosto de sempre ter ela bem abertinha, assim, perto das franjas. Aí agora a gente pega e prende a trança. Aí eu vou prender ela aqui embaixo. Eu acho que ela fica mais bonita presa assim, esse tipo de trança. E joga um pouquinho de cabelo por cima. Aí a gente prende assim. Que aí fica mais bonito também. Aí pronto. Estamos prontas. Agora eu vou mostrar pra vocês o look que eu vou pra praia. Eu vou trocar e já volto. Bom, meninas. Esse foi o resultado final. Eu vou mostrar pra vocês o look. Eu tô usando vestidão mesmo. Porque eu gosto de uma coisa bem prática, assim, pra gente ir pra praia. Sem ficar me pregando muito. Eu gosto de estar bem, assim, tranquila, assim, com a roupa. Pra vocês verem, eu não tô nem usando brinco. Porque eu tenho medo de perder. Fico bem esquecida, sabe? Eu esqueço de tudo. Mas é isso aí, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram que a maquiagem é muito simples. Não tem segredo nenhum. Uma maquiagem, assim, super fácil. Bom, a gente tá usando uma base mais leve. Porque aí descansa a pele. E deixa a pele, assim, bem natural. Parece ser. Cor da linda. Hum, linda. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar o vídeo pra mim. E deixa seu comentário aqui embaixo. Pra eu tá melhorando o canal pra vocês. É isso aí, meninas. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Música Tchau, tchau